experimenta lá depois, mas esse aqui é grande esse pino né, não flexiona quanto maior o pino, quanto maior o pino daqui, você sente menos a bolinha por exemplo, olha a diferença desse pino daqui, esse aqui é um pino longo também só que olha a diferença desse pino, olha a diferença desse pino até o visual, se você bater um visual aqui, você vê que esse pino daqui tem mais espaçamento e esse daqui é menos espaçado, é mais junto esse aqui eu consigo dar um outro back, uns back não, uns core eu consigo bater, esse daqui é só pra defesa mesmo esse aqui o cara me dá, você trava, coloca a bola, pega na mesa se você entrar no modo muralha, modo paredão, isso aqui, todas as bolas vão estar na mesa é da hora, é da hora, eu gosto da cama